Olha que interessante essa questão, pessoal. Fotografias feitas com inteligência artificial que ganharam concursos, concursos de arte fotográfica. E essa aqui é uma das primeiras que ganhou. É uma foto feita tipo por um drone, né? Ou aparentemente feita por um drone. E uma foto realmente especial, se for ver, né? Tu tem aqui um surfista pegando uma onda. Então é muito especial isso aqui. É no pôr do sol. Então na posição que a câmera aqui está, ela produz um efeito, né? Que é bem interessante, assim. O efeito da luz, o sol, né? Que acende essa fumaça, essa brisa que escapa da onda e ao mesmo tempo mantém numa coisa mais fria, azulada e esverdeada por causa do mar, a coisa que está aqui por trás, tá? Então é um tipo de foto, assim, bem clichê, certo? Eu sei que vocês vão dizer assim, nossa, que foto bonita, que impressionante. Mas é uma foto bem clichê, tipo, é aquela foto bem modernista, vamos falar assim, tá? Ela não tem valor, assim, para o campo, assim, das artes fotográficas, certo? Mas a gente reconhece que uma foto desse tipo, ela seria bem difícil, ela é muito especial, assim, né? De ser feita, tá bem? Mas aí tu começa a já ver, tipo assim, um olhar mais apurado, a gente já percebe que ela tem erros, ok? Por exemplo, olha essa, repara essa sombra aqui, ó. Aqui tu já vê que é uma montagem, ó. Se o sol tá aqui, pessoal, é impossível que a sombra seja dessa forma. E essa sombra até parece de um prédio, estão entendendo? Tipo, o que é que tá fazendo a sombra dessa forma? Então o sol, ele deveria estar aqui, a fonte de luz, né? Para que a sombra estivesse dessa forma, tá? Então ela tem algumas inconsistências. E outra inconsistência é que esse volume de água, ele teria que ser muito alto para ele ser iluminado dessa forma, tá? Então a gente percebe aqui, né? Nessa imagem, que ela é, ela tem alguns problemas. A gente percebe que é uma foto montada, de cara, assim, tá? Em razão dessas questões. Segunda coisa, turma, importante, que a gente percebe nessa imagem, tá? Ela é uma imagem que tem uma edição, um tratamento, assim, pesadíssimo, porque essa imagem, do ponto de vista original, ela jamais sairia dessa forma, tá? Esse lado aqui, ele estaria super iluminado, a gente chama de estourado, e esse lado seria um breu total, uma escuridão pretume, né? Total. Então a gente já percebe essas coisas, ok? Mas ok, é uma foto, assim, bem bonita, impactante, especial, sem dúvida. Vamos falar, assim, dessa forma. E aí ela foi enviada para um concurso e ganhou o concurso, tá? Legal, né, pessoal? E essa que é a questão que agora eu vou contar para vocês, de uma foto que essa, assim, realmente foi interessante. Sony World é um concurso bem importante, tá? Ele é um dos concursos mais concorridos do mundo, assim, né? De fotografia. E o fotógrafo que fez essa imagem aqui, Boris alguma coisa, esqueci o nome dele, tá? Ele enviou essa foto para o concurso e ele ganhou o primeiro lugar do concurso com essa imagem. E aí depois ele disse assim, ó, essa foto enganei vocês, porque essa foto não fui eu que fiz, entre aspas, né? Ela é uma foto gerada por inteligência artificial. E, gente, essa é uma foto interessante, tá? Do ponto de vista artístico, né? Isso aqui tem um conceito legal por trás. Olha a expressão, né? Dessas duas mulheres, talvez mãe e filha, né? Lembra até um pouco daquele imaginário de Goethe, né? De Fausto de Goethe, a mãe e a filha. Essas mãos, né? A gente percebe que tem uma falha aqui nos dedos das mãos da mãe, talvez seja a mãe que tá atrás. Mas, assim, essa falha ela é legal também, tu entende? Se eu fosse membro do jurado, eu olharia essa foto e eu diria assim, cara, essa foto ela tem um negócio interessante, porque ela não tá preocupada com a perfeição ou com a representação figurativa do negócio. Ela tá preocupada em transmitir uma emoção, em transmitir algo assim que é interessante, tá? E aí ganhou o primeiro lugar e aí depois vem o fotógrafo, o Bolli, e diz assim, ó, vocês não estão preparados para inteligência artificial, porque eu enganei vocês, né? Mas, na verdade, realmente, o cara foi sacana, porque, tipo, é difícil tu saber distinguir o que é uma foto feita com inteligência artificial e o que não é feito com inteligência artificial, entende? É muito difícil isso, tá? O que pode ser feito? Ah, e o que a Sony fez, tá? A Sony ficou quieta, ficou muda, ela não respondeu, ficou quieta, tá? Se eu fosse advogado da Sony, tá? Eu falaria o seguinte, ó, olha, realmente, no dia que nós publicamos o edital do concurso de fotografia de 2023, a gente não tinha previsto a inteligência artificial, então, ganhou, tá? Tá valendo, porque pra nós o que importa é a imagem, não importa o método através do qual ela foi feita, o concurso tem essa questão, tu pode usar Photoshop, tu pode alterar a imagem, tu pode fazer o que quiser, então o concurso permitia isso e não somos nós agora que vamos dizer assim, ah, a gente vai cancelar, vamos cancelar o concurso porque nós fomos enganados, não, não fomos enganados, tá previsto no edital que pode ser por qualquer meio, qualquer técnica, inclusive, portanto, inteligência artificial, então a gente não pode agora cancelar esse prêmio porque o edital, a gente estaria violando o próprio edital, percebe? A gente estaria aplicando uma regra retroativa, mas nos próximos anos a gente pode prever lá uma cláusula expressamente que a fotografia não pode ser obtida por inteligência artificial, por exemplo, entende, turma? Entende? Então, ó, a Sony poderia ter dado essa resposta, né? Eu sempre me achei uma, um recurso humano subutilizado, hein? Hein, Sony? Olha aqui, ó, tá? Olha que resposta inteligente que vocês poderiam ter dado para essa situação, mas a Sony ficou muda, não quis falar nada, né? Não respondeu nada e ficou por assim mesmo e ficou uma questão super polêmica, né? Mas, pessoal, na realidade, tá? Se você não prever no edital a proibição de uso de inteligência artificial, estamos aqui diante de uma fotografia interessante, né? E o fotógrafo, ele é um cara inteligente porque ele pensou um conceito interessante. Ele não falou assim para a máquina, máquina, faz uma imagem para eu ganhar o concurso. Não. Ele disse assim, ó, eu quero uma mulher com essa expressão numa foto em preto e branco, sabe? Ele foi dando os prontips, ele foi dando os comandos, ele foi construindo essa imagem, né? Dando esses parâmetros, né? para a máquina fazer, né? Construir esse tipo de imagem, tá? Então, continua sendo um trabalho do artista, certo? Não é uma coisa da inteligência artificial. Meus caros, você tem que entender que inteligência artificial é apenas uma ferramenta, tá? É apenas uma técnica, um instrumento. É uma enxada melhorada, tá? É isso. Quem comanda o negócio ainda é o ser humano, por enquanto, pelo menos, tá? Se a coisa evoluir para um outro tipo de situação, a gente volta a conversar sobre isso, né? Mas eu ainda não estou convencido de que a inteligência artificial é realmente uma inteligência, tá? Ela é uma execução, certo? Bem sofisticada, faz a coisa direitinho, rápido, barato, mas inteligência em termos de criação, de criatividade mesmo, né? Isso ainda é o artista que está mexendo nas imagens, tá? Valeu, pessoal! Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa seu like, e inscreva-se no nosso canal. Um abraço a todos!